Eu tô na onda da maconha, meu pau tá igual saiadinho Vem com a bucetinha por cima de mim Joga xeroquinha por cima de mim O R7 que falou que você acaba assim Vem com a xeroca por cima de mim Vem com a xeroca por cima de mim É tapar na bunda, puxar um de cabelo e dedo no grilinho É tapar na bunda, puxar um de cabelo e dedo no grilinho Vem com a xeroquinha por cima de mim Joga xeroquinha por cima de mim Fica xeroquinha Fica xeroquinha Fica xeroquinha por cima de mim 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 Fica xeroquinha Fica xeroquinha por cima de mim 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 Obrigado.